Minhas mãos zoaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher imporvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Meu parceiro Jorge Henrique Olha a situação dessa raposa velha aí E Roy Meu Deus do céu gente Olha isso a situação do Thiago Braga Sinto que você está dividido Entre ele e eu Vai lá vai Sinto que você Estou? É Sinto que você está dividida Entre ele ou eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Sinto em cada dúvida que passa Toda vez que eu E aí Sabe o problema que abraça Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender que O que me faz ser parecido assim com ele O que me falta Que você procura nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga qual do dor Sem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só me diz Você não é nada Puta que pariu Esse alguém sou eu Aô Meu Deus do céu Pegar uma dose de urisco Pra dar uma esquentada Essa agora aqui Tá começando de barca Não vai Dá pra cinco e meia da manhã Tá bom Volta cá lá Deixe tudo como está Faz de conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se treta Quando chega o fim Assumei o salão Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer aos poucos A se perder E esse teu adeus Não vai me dedoar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que nem sou Querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Basta Sem pressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou da vez Se tudo terminou Simba! Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer aos poucos Só te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro em meu lugar Meu lugar Meu lugar Nossa gente Aqui é o Gino E aqui é o Veno E aqui é o Gino Ô compadre Tem uma dose de uísque aí? Uma uísque pra ele Vai lá vai Gente aqui Mas uma noite que vem É o Gino e Gino Lá maior Mi Mi É o Gino e Gino É toda noite assim É toda noite assim Ela nem lembra Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Soledão minha A vida está tão ruim Alô Divina Polícia Meu coração é Cigana Mas é Cigana Campas E quando ele se apaixona Baixa um pouco Baixa a lona Em ver a boca Embarca Alô Divina Polícia Meu coração é Cigana Mas é Cigana Campas E quando ele se apaixona Eu chuto o pau Deva a raça Que deixe o coração de lado Pera, pera Aquela outra Mas vem, pega Mas não quebra Mas já corre E não derrama Mas balança Mas não ganha Mas é prabe Bom de cama Ei, bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas que tem G de leitão Pra poder mamar Deitado Solta Peraí, gasguei Alô Divina Polícia Alô Divina Polícia Vamos nós aqui do mar Comendo o patrão Bebendo ovo de pato Capinando a nossa roça Com tanto boi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós enverga Mas não quebra Nós chacoalha E não derrama Nós balança Mas não cai Nós é prabe Bom de cama De bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Nós que finge de leitão Pra poder mamar Deitado Vai, vai, boate Alô Divina Polícia Não tem berga Mas não quebra Nós chacoalha E não derrama Nós balança Mas não cai Nós é prabe Bom de cama É bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas que finge de leitão Pra poder mamar Deitado Se tem pinga A gente veste Que tem não tem É a música música? É o próprio Plágio do Gene Geno Que qual que é a música? Se tem pinga A gente bebe Se não tem A gente canta Mas não é canta Mais bonito Com uma pinga Na garganta Nossa, só É um plágio Errou! 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 Agora eu acertei, viu? Amigo meu Bebe a whisky Que bom Aqui, ó Com dias Ainda não me chame De meu neve Vai Ainda não me chame De bebê Você sabe cantar Aquela música Dona Maria? Dona Maria Deixa Não De quem que é essa música? De quem que é essa música? Você é de maior picareta De Goiânia Agora que tá pagando Os credores aí Que essa música Agora sim Agora o credor Cadê os modos? Fecha a perna Fecha as pernas Os modos Thiago Já foi melhor Tá só na água Um dia pra três De repente Um vinho Climam Bom Ei, Roy Fecha as pernas Oi Vê se a nossa prática Tchau 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 Um abraço. Como é que é? Eu acho que o vídeo é uma nota maravilhosa aqui, que é o Gustavinho. O que está acontecendo com esse menino? Dona Maria aí. Dona Maria, me ajuda. Com você. No retomizor eu vejo o seu rosto. Vai. E te amar de novo. Vai começar do começo, vem cá. Mas o trabalho me chama, meio que te esquecer. O sol chegou a um atrevido. Eu estou penetrando na cordeira. Para aqui, para aí. Eu posso ver. Posso ver. Tudo seu corpo. Descoberto linda, linda. E uma vontade. Me deixa louco me pedindo pra ficar. E uma vontade. E um pouco. Me deixa louco me pedindo pra ficar. Mas o relógio me desperta. Tenho que trabalhar. Me aproximo. Me aproximo. Põe o meu corpo no teu corpo devagar. Suavemente, vejo o teu rosto para não te acordar. E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma taxa de solidão. Vai Tiago Brava, vai. Só um acertão. E no transparitado eu sou o outro maluco. Lindo, moleque. Todos os meus pensamentos estão com você. E no retrovisor eu vejo o seu rosto. Na vontade. Na vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama. Tenho que te esquecer. Segura lá maior. Lá maior. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Tem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela nos fala é que a senhora é grana. Mas hoje eu não vou aceitar levar uma nova casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus me trouxe o louvor do céu. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de sol, porra. Pediram, pediram dó, né? Pô, você pediu dó, foi pra dó. É o que eu disse. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias eu não durmo. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela nos fala é que a senhora é grana. Mas hoje eu não vou aceitar levar uma nova casa. Chama o pai! Pai da Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus me trouxe o louvor do céu. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Fui! E escreveu o motivo. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje não vou aceitar levar uma nova casa. Dona Maria, chame de meu Deus. Pai da Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Oh, 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 oh. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Quem gostou, bate palminha aí, ó. Vai, continua. Ainda não me chame de meu nego. Si bemol, si bemol. Quem acha que o hit do verão, hit 2018, apelido carinhoso, comenta aí, apelido carinhoso. Você viu que lá no Stories, a menina falou, né? Você conhece a Dona Maria? Não! Oi, velho. Oi. Essa porra tá travando. Vou fazer o seguinte. Vou sair daqui agora. Vou fazer uma transmissão ao vivo lá no Facebook. Corra lá pro Facebook, tá bom? A última transmissão ao vivo que tinha nós.